Alô! Fala, Gustavo. E aí? E aí? E aí? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tranquilo, tranquilo. Então você quer a marca que eu consegui matar o Tomioka? Sim, é essa marca que eu tô atrás. Bring the world! Bring the world! Estamos aqui com mais um episódio de Kimetsuguera. Pra quem não me conhece, eu sou o Stamioka. E, gente, hoje a gente vai atrás de uma marca da água. Como assim, Sam? Simplesmente, no mod, tem a nossa marca, que seria a nossa Demon Marker. Essa daqui que a gente ativa, ó. Fica boladona e a gente recebe alguns aspectos e alguns efeitos, né? E também tem uma outra marca que a gente coloca na gente, que deixa a gente muito forte. Ela meio que deixa a gente imortal, cara. Ela realmente é muito zika de tão forte que ela é. E o Tomioka, quando você elimina ele, ele tem essa marca. A gente pode conseguir dropando dele ou talvez conseguir com alguém que tem aqui dos Hashiras. Por sorte, tem vários Hashiras aqui no servidor e também tem os Onis. Então tem que tomar cuidado aqui, tem que ficar ligado. E vamos ver se a nossa base 100% segura vai meio que proteger a gente dos Onis, né? Gente, se você não assistiu o último episódio, recomendo que você clica aí no card e assiste. Porque a gente fez essa base. Vamos ver o que o Johnny falou aqui. Hashiras, reunião em um minuto. Cole na carro quem estiver livre. Eita, velho. Lá vem o Johnny. Hum, meu Deus, cara. Alguma coisa vai rolar. Eu não sei, eu não sei. Tô um pouco por fora porque eu deixei um vídeo sem postar vídeo. Porém, estou indo. Estou indo. Estou indo pra essa reunião pra ver o que é. Vamos colar na carro junto com o Johnny e vamos ver o que tá rolando. Que tá pegando, minha gente. Salve. Eita, nossa, eu tava ocupado terminando minha base. Calma aí. Olha o que é o base. Sim, base 100% segura contra o Onis, hein, galera. Detalhe. Tá, eu tô aqui na sala de reuniões esperando vocês. Cola aí. É o lobby do Zashira? Pera aí, tá chegando. Alô, cheguei, cheguei. Olha aí, meu Deus. Opa. Nossa senhora, alguém foi expulso. Quem vai ser o expulso dessa vez? Hoje eu tô aqui pra gente fazer outra reunião, mais uma reunião pra consertar tudo isso. Como assim consertar tudo isso? Pera aí. O que vai dar? Pera. Você não tá consertando. Pera aí, pera aí. Eu consertar tudo isso sobre o que você tá falando? Tipo, sobre Hashimoto? Porque a primeira oportunidade, quando eu virei líder, eu quis acabar com os poderes de unir do corpo pra ele não ficar mais forte. Lembro. Então, basicamente é isso. O Fenex tá aqui, olha a impressão minha. Eu não sei. Não sei, ele deve estar no telhado, certeza. É. Que estranho, logo ele tá aqui. Tá, mas tudo bem. Vamos esperar só o Kevin chegar? Vou perguntar aqui. Kevin. Tudo bem, a gente espera. Como é que você tá hoje? Vocês estão bem, gente? Como é que vocês fizeram hoje? Cara, eu tô bem mais preocupado pra ver se isso vai dar certo ou não, entendeu? De qualquer maneira, eu tô achando que tem alguma coisa aí que você não quer contar pra gente. É, eu também tô despedindo. Eu não sei. Vai saber se você não quer mais ser líder ou quer expulsar mais alguém? Sei lá. Não, não vou expulsar ninguém. Na verdade, você não expulsou ninguém, né? Na verdade, a pessoa saiu por vontade de prova. Foi melhor, hein? Ó o Fenex aqui, eu vou matar. Kevin! Ó o Fenex aqui, eu vou matar. Pra que matar? Onde vocês estão? Oi, ele é do time do corpo. Salve. Alguém disse que ele é do time do corpo, né? Cheguei teletransportando, ninguém viu. Ele. Ele disse isso? Ele disse. Bom dia pra quem é de bom dia. Bom dia, bom dia. Olá, Kevin. Ih, olá. O cara é oni aqui, mano. Ele é oni mesmo? Ele é oni. Eu acho que ele é oni, velho. Assim, não, eu parti com o vídeo. Ah, não, pera. Tô sentindo todo mundo, esquece. É da Demomark. Então, tranquilo, tranquilo. Ah, vamos lá, gente. Início da reunião, o Fenex não é Hashira, né? Que ele saiu há muito tempo. Reuninha. Reuninha. Ah, desculpa, me empurrei. Pera aí. Fenex. Eu vou matar ele, pode? Calma, menina. Que... Eu acho que ele vai entrar na calma, não sei. Já sei, ô, John. Pode falar, Kevin. Pode continuar. Me explica exatamente o que vai acontecer hoje, porque eu tô meio perdido. Uma reunião. 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 Alguém vai levar bronca, hein? Alguém vai levar bronca. Posso bater nele? Posso bater nele? De quem? Batei quem? Ah, não. Eu tô bom bater nele. Primeiro ele vai ser eu. Vai ser eu. Johnny, Johnny. Vem cá, Johnny. Vem cá, Johnny. Vem cá, Johnny. Vem cá. O que esse cara quer? Conta pra mim quem vai levar bronca. Ninguém. Na mão. É isso, né? Não, a gente já tá enrolando demais. É o seguinte. Amigos, hoje eu dou início a essa reunião dos hacheiras, mas antes, Fedex. Olá. Como é que você está aqui? Você não tinha saído dos hacheiras? É, rapaz, o que tá fazendo aqui, menino? Então, gente. É, o que você falou que era... Você falou... Traíra! Ah, não, 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 não. Eu não falei que era o time Cole. Eu falei que eu não ia contar nada pra ele. Que eu não devo nada pra ninguém hoje. Ah, então é isso. Tá, vamos lá. É o seguinte. Entendeu. A reunião de hoje é sobre uma coisa que aconteceu no passado, onde tomei uma atitude de eliminar o Cole antes que ele virasse um one mais forte, né? Hum. E isso acabou causando uma guerra e separando as pessoas, né? Então, temos hoje o time dos hacheiras, que somos nós, e o time dos unis, que são a galera lá do Cole, fechou? Fechou. E hoje, eu conversei com o Cole no privado, e hoje vamos fazer uma reunião com eles. Nós hacheiras com unis. Espera. E vamos fechar um tratado de paz. E você acha que isso vai dar certo? Tratado de paz. Johnny, você tem certeza disso? Eu espero que esteja. Gente, confia em mim. Confia no líder. Ah, tá. Confia no líder. Eu acho que ele não tá bem hoje, não. Confia no líder. É o seguinte. Eu não me importo tanto, então tá tranquilo. É o seguinte, a gente vai chegar lá. Se o tratado de paz der certo, vocês não vão poder matar eles, não vão poder bater neles, não vão poder fazer nada, porque senão quebra o contrato de paz. Entenderam? Então, o que vai acontecer? A gente vai chegar lá, ninguém bate ninguém, ninguém alfineta ninguém. Na verdade, pode dar uma alfinetada se alfineta também. Não, alfinetada acho que a gente aqui que não vai lutar a ciência agora, não. Não luta. Eu quero fechar esse tratado, porque assim, o hate que os hacheiras estão sofrendo não é certo, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos chegar lá, conversar que nem pessoas civilizadas, fechar isso. Ouviu, né, Stan? Aham, ouviu, ok, tranquilo. E não lutar contra os hacheiras nunca mais. Olha aqui, olha aqui. Qualquer coisa. Espera, onis em geral? É. Não, os onis do mapa vocês podem matar. Mas, os onis do time do Cole, a gente não pode encostar, fechou? Ô, Johnny, 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 pega aqui. Pega aqui, ó. Qualquer coisa, você corta a reunião se der ruim, tá? Ah, que estranho. Era isso aqui, essa reuniãozinha? É, agora a gente vai pra outra reunião, que é junto com a galera. Mais reunião. Cara, eu já não aguento mais. Beleza, tá? Mais reunião. Beleza, 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 beleza. Tô em cima dela, já. Então, resumindo. Ah, vocês estão bem lentos, hein? É uma reunião dos hacheiros, dos onis, na casa do Rui. É, tudo junto, tudo junto. Ai, Johnny, eu acho que isso é... Eu tô com mais pressentimento. Vai dar certo não, Johnny. Estamos aqui. Espera aqui, Johnny. Tá, gente, vamos esperar os onis chegarem. E quando eles chegarem, a gente vai conversar com eles e vamos ver o que vai acontecer. Então, né? Eu acho que... Não, nem um pouco. Quase em dois. Mas, me diz, vocês vão, tipo, manter esse tratado e tudo mais, caso aconteça? Eu acho. A galera espera lá em cima. É, mas eles já desceram, então não tem o que fazer mais, né? Eu mandei eles ficarem lá e eu ia dar o aviso pra eles descerem na cal. Mas, então, podemos iniciar essa reunião? Então, tá. Podemos, eu queria saber a finalidade, entendeu? Do que se trata? Mas eu conversei com você no privado, Coi. Sim, a finalidade, mas como assim você... É porque, tipo assim, você chegou a falar alguma coisa... Que isso? Que isso? Não, gente, hoje, hoje tá bagunça. O Noah, o BK, toda hora, uma respiração aqui perto de mim. Mas foi ele, menino, você não viu, não? Presta atenção, já pensou se eu usasse a minha respiração... Se eu usasse a minha respiração da lua toda hora, sem querer, o que iria acontecer? O que iria acontecer? Né? Nossa, eu ia matar ele, já tô falando. Uenco! E aí? E aí? Sua namorada te deixou? Esse não é o YouTube. O que é minha namorada? Gente, para, gente! Para de fazer piada, você não pode causar uma guerra. Tá, primeiramente, vai. Se afasta de mim, seres humanos insolentes e petulantes. Todo mundo vai lá pra cá, agora que vai! Vai, 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 vai. Vai, Johnny, pode falar, pode falar, fala, deixa ele falar. Vai ficar com esse tom de superioridade mesmo, Coe? Não estamos aqui pra tratar ninguém abaixo do outro, vamos concordar aqui. Ah, mas confiamos que o Noah, né? Caraca, quer! Fica do meu lado, querido! Vamos te abraçar aqui, chega aí! Para, para! Nossa, que pena que tá de dia, hein? Vamos dar início à reunião, Hashiras e Oniz, a primeira reunião oficial. E, Coe, eu falei mais ou menos como é que se tratava, mas o tratado total dessa reunião aqui é uma paz. Reunião de paz? E Oniz e Hashiras. E aí? Mas por que você quer essa paz? Você realmente viu que não vale a pena ficar toda hora que essas Oniz mataram? Não vem com esse papinho de falar com vocês de superioridade. Não, eu quero entender o motivo. A única coisa que eu tô falando aqui pra vocês é o seguinte. Que eu quero uma paz, porque não tá dando mais o hate que estamos sofrendo. Na verdade, eu... Também concordem? Também concordem? Se chama ele de cocô, ele já chora, né? Vamos concordar aqui. Não é essa questão, não é essa questão. A questão é que minha live foi comprometida, mas não é isso que eu importo aqui. Mas é o seguinte, eu quero que Oni faça as coisas de Oni, né? E Hashiras vão fazer as coisas de Hashiras. E a gente não vai poder matar vocês, vocês não vão poder matar a gente. E vai ser uma paz, entendeu? Ah, então é a parada só. A gente não vai ficar se ajudando, mas vai ser uma paz. Cada um com o seu lado, cada um com o seu clã, entendeu? Isso é isso, menino. Foi mal, foi mal. Aqui é a paz. Vai cheirar meu pulso, viu? Vai ver, viu? Vamos conversar. O nome dessa espada é... Não, não precisa não. Eu já entendi já. Então tá, ó. Então acho que dá pra fazer isso aí. Porque eu acho que do nada vocês vêm me atacar é um negócio muito chato. Porque eu preciso ficar gastando minha respiração pra ficar matando vocês, entendeu? Digo mesmo. Também digo mesmo. Eu já tô tentando morrer já, né? Eu não tô tentando atacar, não, por isso. Não, só que aí, ó. Eu tô nem assim. Você precisa treinar essas duas criaturas aqui, ó. Esses dois aqui. Co, eu acho estranho, Co. Eu acho estranho muito estranho, sabe por quê? E você não precisa treinar isso aqui, viu? Porque senão ele morre aí. Meu querido, com uma respiração você já ficou se chorando ali que ia morrer. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ele tava mentindo, tá? Ele tava mentindo. Mas eu vi a vida ali em cima dele, tava escurinha. Olha aí, Co. Deixa eu te falar. Vai, fale, fale. Desde o começo da série, o Johnny tava aqui nem um doido aí pra dizer que queria eliminar todos os zoninhos da série, entendeu? E agora vem contratado de paz. Eu tô achando muito estranho. Cala a boca, a reunião aqui não é com você, é com o seu líder. É eu, é o líder. Ô, Johnny, Johnny, pera um pouco, Johnny. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Olha a brigalheira. Se ele quer a aprovação de tu, tem que ter a aprovação de tu, não é só do líder não. Não, eu quero a aprovação do seu líder. Ah, caguei pra você, ô. Cala a boca, ô cabelo de salsinha. Tomatei. Você me pisou aí, ó. Cabelo de salsinha. Nossa, calma aí. Não quero mais dar medo do coberteiro, não. Fui eu. Fui eu. Espirro forte da peste. Vai com calma aí, pendorreiro. Tratado de paz. Eu tenho isso pra você, a mão de musã. Que bosta. Não aceita não. Isso aqui, ele dá simplesmente 18 de dano. Vem aqui, BK. Oxi, tá difícil. Vai, teste. Pode testar, pode testar. Vai. Não dá. Nem dá dano. Ele é do meu estilo. Testa no touch. Billy, Billy. Nem chega perto de mim. É o William, então. Vai, Billy, logo ali na frente. Acabou, vai. É 18inho. Olha. É só o tufo de cabelo que sai, só. Pronto. Então, estamos fechados com essa paz aí entre Onis e Hashiras. Estamos aí com nossa parceria maravilhosa. O que o seu amigo falou aí que eu queria matar é o seguinte. O meu objetivo como Hashira é derrotar Onis que machucou humanos. E como vocês eram Hashiras e viraram humanos, ou e viraram Onis, né? Vocês traíram esse lema que é dos Hashiras. Então, foi por isso que eu fui atrás de vocês e queria, de qualquer jeito, que vocês morreram. Entendi. Mas não adiantou nada, né? Então, tchau. Vamos embora aqui. É isso que a gente precisa fazer. Cada um segue sua vida sem atrapalhar o corre do outro. Fechou? Demorou. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E só mais uma coisa, Kuz. Pô, de conversando, Kuz. Só mais uma coisa aqui. Que é vizinho. Tem uma presença diferente ele, né, Kuz? Sei lá. Como assim? Que isso? Você está descopiado dele? Não. Eu posso quebrar esse tratado só uma vezinha aqui hoje? Só uma vezinha, não vai fazer falta, não. Não, 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 não. Vamos embora, vamos embora. Vai, puxa a gente lá pra cá o lado de cima. Tá, gente, tratado fechado aí. Podia ter matado ele, né? Não. Só um cortezinho, nem fazer nada. Acabou já? Acabou, tratado? Tchau. Gente, não matem os homens. O FNX aqui não é de nenhum time, eu posso matar ele? Não, não quebrem o tratado agora, não quebrem o tratado. Porque se quebrar o tratado, não vai dar certo. Só que não quebrem o tratado. Bom, eu vou atrás de conseguir minha marca aqui d'água, gente. Boa sorte aí, falou, falou. É, gente, essa foi a reunião, né? E eu achei um pouco perturbado. Porque eu não sei o que esperar agora, gente. Agora todo mundo tá na paz, né? Eu sei que agora a gente não está em desavença. Cada um é na sua. Bom, eu vou focar em ficar mais forte, cada vez mais forte. E eu descobri que a minha respiração tá dando dano em player, gente. Ela tá muito forte. E só de eu passar aqui, olha, tá meio que dando dano. Ó, como vocês viram. É muito forte isso, tá vendo? Tá vendo? Olha, eu vou tentar chegar perto do Billy do Turk. Olha isso, eu vou chegar perto deles. Vou andar perto deles, ó. Se liga. Cadê o Billy? Olha isso, ó. Ó, eu vou chegar perto do Johnny, olha. Atacou o Johnny, você viram? Vocês viram que atacou o Johnny? Resumindo, a minha respiração tá forte. Mas olha só. Eu quero ir atrás da minha marca d'água. E eu fiquei sabendo que um certo alguém no servidor tem. Eu pensei, pô. O Cole, ele fez o tratado de paz. E eu sei que ele tem a marca, a demo marca d'água. Eu vou ver se eu falo com ele. E... Pô, mas ele não me entrega, ué. Já que a gente tá do bem, né? Não tem mais o que tem mesmo. A gente pode ir lá conversar com ele e falar. Cole, você tem a demo marca aí? E eu posso dar alguns sanguinhos de Johnny pra ele. Que você acha? Eu acho interessante, pô. É uma boa troca, né? Querendo ou não, sangue de Johnny é o que eles precisam, né? Então, eu acho que eu vou ir atrás disso. Bom, eu vou chamar ele aqui, ó. Falar Cole. Falar aqui Cole. Cole. Barra até o Cole. Oi. Vamos ver se ele me responde, gente. Eu falei oi pra ele. Mandei um oi pra ele. Vamos ver se ele vai me responder. Tá. Vamos mandar um oi. Vamos mandar aqui, ó. Fiquei sabendo sobre uma tal marca da água. Vamos colocar aqui, ó. Certinho, bonitinho. E me dá muito, muito interesse. Eu coloquei budista. Quer negociar ela? Vamos ver se o Cole vai querer negociar. Vamos ver se o Cole vai querer negociar com a gente. Vamos ver. Ele mandou. Eu tenho, velho. Eu tenho. Ai. Por que tinha que ser o Cole? Podia ser qualquer hacheira, gente. Que tem essa marca da água. Ai. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente pode negociar com ele, já que a gente tá do bem aqui, né. E eu vou ver se eu falo com ele, gente. Vou ver se eu falo com ele. Vou entrar em cal com ele. E vamos ver se ele vai querer negociar essa tal marca. Eu vou até voltar lá em casa para pegar o sangue de Onis. Bom. Voltei aqui, gente. Olha só. O Cole me perguntou a... Beleza. Onde entrego? Ele provavelmente tá lá no spawn. Porque eu falei pra gente se encontrar lá no lobby. Então eu vou ter que ir andando até o lobby e encontrar ele. Vai demorar. Vamos lá. Bom. Eu conversei com o Cole e ele tá vindo pra cá. Eu só preciso encontrar onde que ele tá. Eu falei pra ele, ó. Vem pro lobby que a gente pode negociar essa tal marca, né. O problema é... Onde que é? Onde que... Olha, eu tô vendo isso ali. Eu tô vendo isso ali. Eles estão bem aqui. Vamo vir, vim, vim, vim. Vamos esperar eles bem aqui no lobby mesmo. Bom. Se ele me entregar de boa, vai ser tranquilo. A gente vai ter um tratado de paz. Que a gente pode até voltar a brigar, né, gente. Isso é perfeito, pô. Perfeito, olha. Tô vendo o Noa ali. E também, se eu não me engano, tem... Opa, e aí? Olha o Noa aqui, olha. O Noa aqui. E tem também o Cole. Cadê o Cole? Eu preciso encontrar o Cole. Cadê ele? Ih, o Noa aqui tá aqui? Deixa eu ver. Oi, Noa. Oi. Aqui, chega, ó. Chegou. Opa. Tá aí, ó. Alô. Fala, Lister. E aí? E aí, e aí? Tranquilo, como é que vocês estão? Tranquilo, tranquilo. Então você quer a marca que eu consegui matar o Tomyoka? Sim, essa marca que eu tô atrás, Cole. Tô precisando dela. E o que que isso vai mudar em você? Ah, eu fiquei sabendo que essa marca é boa pra derrotar os Onis, entendeu? Ah, mas... Mas não vocês, né? Porque vocês são tratados de paz agora, né? Ah, entendi. O mais importante que isso, né, Cole? O que que você vai dar em troca? É verdade. Então, olha só. Eu tenho a máscara aqui do Sabito, entendeu? Ninguém vai saber se você mentir. E tenho os Bloods aqui do Muzan, entendeu? Então me deu os Bloods do Muzan. Perfeito, perfeito. Ah, mas ó. Já que a gente tem o Tratado de Paz, eu preciso conversar aqui no Onô. Desculpa atacar você, viu? Vem cá, foi mal eu ter te eliminado. E com desculpa ter traído você, tá bom? Não, eu não desculpo não, pra ser sincero. Mas tá de pai, né? A gente tem que aceitar, né? A gente tinha conseguido o sangue que só perde. O bicho foi lá e que me matou. Perdi tudo. Ah, mas você me eliminou também, não é mesmo? Ah, mas você matou ele, Vem cá. Aí, ó. Do Stan. Essa aqui é a marca. Essa aqui é a marca? É bem pequenininha. Pega aí, ó. Tá bem... Tá ali, tá ali. Ó o Vem cá pegando. O Vem cá, dá licença. E eu não, Vem cá. Dá licença. Alguém pegou? Deixa eu ver. Peguei, peguei. Perfeito. E essa daqui, então? É. Ó, obrigado, hein? Foi bom fazer negócios, hein? Tchau, tchau, gente. Não foi bom, não. Porque foi só 43 sanguinhos, não achei muita coisa. Tchau, obrigado, hein? Adeus. Tchau. Voltamos, gente. Conseguimos a tão sonhada marca. Tive que negociar, então, com os Onis. Não foi tão ruim, porque essa marca aqui, ela é muito boa. Eu dei 40 e 30 e poucos sangue de Muzan lá. E tem algumas coisas, né? E agora eu possui a marca do nosso querido, tão sonhado Tomioka. Agora eu só preciso saber como que eu uso ela. Cliquei. Nossa, ela fica meio que estampada no meu rosto. Que da hora, que da hora. Eu quero fazer um teste. O quão forte essa marca é? Eu só preciso encontrar, então, um Lua superior e ver se eu fico forte com ela. Bom, eu tenho aqui... Meu Deus, gente. Eu não sei o que eu ganho com ela. Eu queria realmente saber. O problema é que eu perdi minha Night Vision, né? Não, a gente vai ter que se contentar sem a Night Vision. Vamos sair daqui, porque eu quero muito testar a... Meio que... Essa marca aqui, velho. Será que o Fenex me bate? Fenex, bate aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fenex, me bate. Cadê, cadê? Vem cá, cadê ele, cadê ele? Vamos ver se o Fenex me acerta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, olha. Vamos ver se ele vai vir aqui. Me bate aqui, olha. Vai, tenta me iluminar. Será que... O que acontece? Será que... Ah, ele desceu. Pera, vamos descer aqui e descer. Perfeito. Vai lá, me elimina aí, Fenex. Vai, me bate, meu parceiro. Eu quero ver o quão forte que é. Tá, ele tá me acertando. Ah, mas pelo que eu tô vendo, não tá me acertando. Ué. Aí, foi. Vou, 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 vai. Continua. Nossa, ele tá usando a respiração dele, ó. Fenex tá forte. Nossa, eu caí. Desce, desce, desce. Ele vai descer. Ele vai ter que descer. Olha ele. Desce. Desce. Desce, desce, desce. Vem. Continua, continua. Vai, continua. Eu quero descer uma coisa, gente. Vai, elimina. É, não funcionou. Estranho, velho. Me falaram que essa marca... Valeu. Me falaram que essa marca, ela meio que... É, me deixava meio que quase imortal. Ah, como assim, Stan? Simplesmente... Ah, eu ficava... Eu ficava vivo. Eu ficava com o meu coração. Agora, eu não sei se é verdade. Bom, de qualquer maneira, voltei pra casa. O Fenex me ajudou. Tá em casa. De qualquer maneira, eu tô em casa. E, simplesmente, eu consegui a nova marca aqui do... Tanjiro. Tanjiro, não. Do Tomioka, velho. Eu quero ver o quão forte a gente vai batalhar logo mais contra... Um Lua Superior. E eu tô pensando em a gente batalhar contra o Lua Superior, o Kokushibo. Que é o primeiro, velho. O mais forte que tem entre os Lua Superiores. Mas, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. De que Metsuguera aconteceu muita coisa. Aconteceu uma espécie de tratado de paz. E, também, inclusive, eu entrei em calcão com os meninos. E consegui a minha marca. Eu não sabia que eu teria que negociar com a Onis, né? Porém, agora que tá todo mundo meio que, como pra dizer, em paz. Mas, meio que a gente pode começar a se falar e meio que... A ser meio que amiguinhos de novo, né? E vocês viram que eu fui tentar ser humilde e pedir desculpa, viu? Eu pedi desculpa pra eles. Só que eles não aceitaram, mano. Eu fiquei bem triste. Mas, olha só, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que eu não gostei. Bem-vindos a ter mais. Lembrando que se você assiste Kimetsu. Lembrando que hoje vai sair um vídeo de Mostra Addons do Ben 10. E também vai sair um vídeo também de Pixelmon. Então, assistem aí, tá bom? Clica no card e assiste. Mas, olha só, o Santo Domingoca vai partindo com o Tratado de Páscoores. Com a marca boladona aqui na água. Valeu. Falou, hein? Fui.